Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui em NeldaDragon Eu sou o Davi e você está assistindo mais um episódio do Knuke Do Knuke em 3D A gente continua aí na fase 3 Ih, rapaz, que cara feioso é esse aí? Ho, ho, ho! Dá essa arma aqui, ó, vagabundo Cacete, vai brotar o cara de algum canto aí Olha lá Deve ser o boss aí do episódio, né? Curinha aqui Tá, eu peguei essa arma Tá, tudo bem, muito bom Tá, e aí, era só pra isso? Ah, peraí Esqueci desse pequeno detalhe, né? Olha Ué Ah, tá O que será que isso faz, né? Deixa eu pular aqui O que será que eu vou parar onde aqui? Ai Tá, né? Desnecessário Pô Pô Que bosta Tipo Você perdeu tempo à toa, seu otário Tá De novo aqui Vamos ver Ahn Caralho, liberou os caras ali Deixa eu ir Deixa eu lá matar uns carinhas Não sei qual o lado que liberou não, mas vamos ver Olha Ai Ai Aqui tá tranquilo, então pode ser desse lado aqui Ó, sabia, cara Tá Tá Acho que eu vou dar moleza pra tua Sim Ai Deixa eu ver uma coisa aqui Ahn Tá com todo tempo do mundo Ó, safatinho Ahn Essas fases do Knuckle Eles mais ou menos Tentaram fazer muito tudo pra multiplayer Mas tem umas que Confesso assim Que é Olha Fui falar confesso Olha o que que tem ali, cara Deixa eu ver uma coisa aqui Aproveitar Opções Controles Deixa eu ver Correr Corrida Pra frente Movimento Arma 1 Próxima arma Próximo item inventário Item inventário Holoduke Jato Óculos Kit média Esteroide Ligar Desligar Mar Pra centralizar a visão Guardar arma Mostrar placar Visão cooperativa E eu até agora não descobri Qual é dessa bota, mano Sei lá porque que é essa bota Não faço a mínima ideia Esse Já era Bora, malã Tá, né Ah Algo de errada não tá certo, hein Que isso aqui, cara Ah Pô, será que você caminha pra fase, mano? Podia parar, né Essa... Eu não quero tomar dano disso, não Ai Aqui Aqui também Tá bom, né Vamos lá Olha lá Boa Cheio das áreas, né Vamos agachando aqui Porque eu não sei o que vai ter, né Aos pouquinhos Aos pouquinhos eu vou lembrando, assim É porque essa fase eu confesso que eu não lembro muito a coisa dela, não Ah Eu acho que isso aqui já é pra próxima fase Mas eu quero explorar mais Só pra ter certeza, né Puta, esse foguinho vai ficar aí mesmo Tá, né Tá, né Ok, né Ué, agora eu usei esse bagulho Ah Tá Isso aí é contra a radiação Agora eu me liguei É mole Tá, né Tá, né Que buraco doido Ok, ok, ok Ok E eu viajando aqui, ó Ó Oitário Vamos matar os outros vagabuanos Eu tinha que entrar naquela área ali, né Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu nem entrei Eu ia felizão ali, cara Como é que acontece se eu dar um tiro aqui? Ahhhh Ahhhh Peraí Aí A coisa muda de figura Vamos ver se agora eu posso passar aqui Beleza O que que tem aqui? Ahhhh Sério? Tá, tá, pra mostrar que a saída ali é ali mesmo, né Mas eu quero explorar mais a fase Tchã, 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 tchã Ai Isso mesmo Acerta o cabeção ali pra ver que bonito que te acontece, Davi Ele tá cheio de vagabunda Hahahaha Será que dá tempo? Tem um vagabundo aqui, ó Hum Explode, né Caraca, mano Isso aqui é tudo pra jogar multiplayer Por isso que tem essas saídas, assim O que pode é que eu quero... Cheio de munição ali Nossa Senhora Que tiro ruim Meu Deus do Céu É Mas eu gostei Tá, né Tá, né Tá bom, né Botei secreto Cara, 3 barra 10 Peraí, tá de sacanagem Não achei nada de secreto Peraí, é melhor botar isso aqui, né Hum Hum Ó, ainda tem um bagulho Uau, aqui tá um tiro cruzado bonito, hein Os caras foram lá na água Te fala, hein Uau, tem um negócio maneiro aqui, hein Ah, isso aqui deve ser pra mergulhar Será que é pra mergulhar? Será que é pra mergulhar? Trancada Abre aqui Ah, tá Tá Ok Tipo Ah Ih, caraca Será que dá pra subir em algum lugar aqui? Ah Porra Secreta boa é essa, hein Porra Confesso a vocês que eu nunca tinha entrado nessa secreta Nem quando era aborrecente joguei isso aqui quando era novidade Então essa aqui foi... Peraí Desce aí Uau Tem mais algum vagabundo aqui? Eu acho que... Ah, não tem um vagabundo aqui Ó Secretinha Ah, mas o que que é isso aqui? Ah, tá É, qual é a secreta útil, né Rapaz Tá, aqui provavelmente é pra próxima fase Então a gente terminou mais um vídeo de Duke Nukem no canal No próximo episódio A gente continua pra próxima fase Beleza? Até a próxima Tchau Tchau